Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um IG News pra vocês. Uma edição inédita, mas é porque literalmente nas últimas 48 horas aconteceu tanta coisa com os artistas daquela empresa que a gente resolveu trazer um compiladinho aí de notícias, algumas notícias muito legais, outras nem tanto, pra vocês entenderem tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Mas se você já caiu nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta pra engajar, porque o YouTube ama vídeos engajados. Sim, gente, quanto mais comentário, mais o YouTube recomenda, mais visualização tem, a gente fica mais feliz. E também vai seguir a gente nas redes sociais, nossos Instagrams, o Instagram do canal, a gente começou na roxinha, estamos fazendo várias lives, vendo várias coisas com vocês, reality show, dramas, então vai seguir a gente lá também. Sim, vai seguir a gente lá, porque a gente tá fazendo muita coisa legal toda noite praticamente com lives pra vocês. E é isso, bora pro vídeo, fica até o final porque o vídeo tá cheio de treta. Então vamos começar com uma notícia que desagradou um pouco os fãs do Treasure. No dia 27 de setembro, a Eminet e a Hybe anunciaram o Island 2, a segunda temporada desse programa, que agora irá debutar um grupo feminino. E no primeiro teaser, eles anunciaram um slogan do programa, que é Find Your Eyes. Seria tipo assim, encontre o seu eu, encontre aquela coisa especial dentro de você. Só que os fãs do Treasure ficaram um pouco descontentes com esse slogan, porque é muito parecido com o slogan do grupo, que é Find Your Treasure, né? Ache o seu tesouro. E esse slogan é uma coisa muito significativa desde o início do grupo, e é usado diversas vezes, em diversos contextos e até em merxão do grupo. Inclusive eles têm uma série no YouTube chamada Find Your Korea. Então é uma frase que persegue muito o grupo e que é muito importante. Inclusive o Bangladesh já disse o seguinte sobre todo esse slogan que o grupo tem. Significa que nós queremos nos tornar algo especial no cotidiano das pessoas. Se a gente puder dar um consolo ou trazer felicidade com a nossa música, então eu acredito que essa é a boa influência que estamos espalhando. E infelizmente essa não é a primeira vez que a Eminete é acusada principalmente por YG Stands de meio que copiar slogans e estética de outras coisas que a YG já produziu primeiro, não é a primeira vez. Então assim, ficou aquele gosto amargo aí na boca dos treasure makers. O que você acha sobre toda essa polêmica? Você acha que é uma coisa que a galera tem que ficar broncando mesmo? Ou não é nada demais? Comenta aqui pra gente. A não ser que você esteja dormindo embaixo de uma pedra, você com certeza já ouviu falar de Round 6 ou Squid Game, que é o drama que estreou em primeiro lugar na Netflix. Tá em primeiro lugar no mundo inteiro. Tá todo mundo assistindo esse drama. É o novo Jogos Vorazes da Netflix. E a gente sabe que fãs de K-pop tem olhos de Tandera, né gente? Ninguém perde nada. E os fãs encontraram um nomezinho muito especial nos créditos desse drama. Tá lá a Jenny do Blackpink. E aí começou o questionamento dos fãs. Mas por que será que a Jenny, né? Que o nome da Jenny tá ali nos créditos do drama. Sim, por que ela fez alguma coisa pro drama? Será que ela fez alguma ponta? Será que ela atuou como produtora executiva? E o buraco é mais embaixo e é uma coisa interessante e muito bonitinha. Pra quem não sabe, a Ho-yeon Jang, que é uma das personagens principais de Squid Game, que tá despontando aí como um dos grandes nomes na atuação, até por ter feito esse papel aí inicialmente na carreira dela, costumava ser uma modelo. É muito best amiga da Jenny do Blackpink. As duas provavelmente se conheceram por causa dessa coisinha da moda que a Jenny tem e as duas se conectarem com isso. Elas já viajaram pra Paris diversas vezes. A Ho-yeon Jang já foi no show das meninas do Blackpink. Enfim, elas são muito migas mesmo. Inclusive, ela mandou pra Jenny todo um bolo aí do Squid Game, da Netflix, de presente pra ela. E a Jenny documentou nos stories. Bom, quando ela começou esse projeto, começou a gravar, a Jenny mandou aquilo que muitos artistas se mandam na Coreia, que são coffee trucks, coffee carts. E meio que, obviamente, beneficiou todo o elenco, porque todo mundo naqueles primeiros dias, e a staff, né, usufruíram desse presente que ela mandou pra amiga dela. E pra agradecer esse presente, né, nos créditos especiais, que todo o elenco poderia deixar ali, né, um agradecimento especial pra alguém, a Ho-yeon Jang quis deixar pra Jenny, ou seja, ela ficou acreditada nos créditos finales de Round 6 como uma das pessoas que ajudou, né, a se empreitada com esse coffee truck. A gente achou muito bonitinho essa notícia. Então a gente quis mostrar aqui pra vocês, a gente achou essa amizade do pop e tudo. E fica aquela indagação, será que a gente vai ver a Jenny, talvez, numa possível season 2 de Round 6? Nem que seja um cameo, nem que seja uma pequena aparição, sabe? E continuando de notícias felizes e fofinhas, nós somos avós, gente, porque o filho do Bob nasceu. Há um tempo atrás foi anunciado que ele tinha uma namorada há muito tempo, que ela estava grávida e a criança estava chegando, e a OID anunciou que sim, a criança chegou. Chegou com saúde, é um menininho, nós somos vovós de menino, ele é tudo nas nossas vidas já, a gente só queria uma fotinha, mas a gente sabe que infelizmente aí, a gente não vai ter. Na época ele fez um comunicado, falou pra todo mundo que estava com pesar no coração, mas que ele não podia esconder, a gente achou até legal, ele ter vindo a público, e o bebê estava supostamente pra nascer em setembro, realmente nasceu, ele já nasceu tem alguns dias, mas veio a confirmação só ontem, e a gente está aqui com um coração cheio de amor, meu Deus, essa criança deve ser linda. E a gente já viu o Bob com os sobrinhos dele, a gente sabe que ele é um tiozão, então ele vai ser um paizão, com certeza a gente está muito feliz por ele e a mulher dele. Falando em ser papai, o Bob não vai ser o único da YG, também a ser pai, foi anunciado que o Taeyeon e sua esposa Min Hyo-ri estão grávidos, sim, gente! Pra você que não sabe, Min Hyo-ri e o Taeyeon são um dos casais mais sólidos da indústria, eles se conheceram no MV de 1 ano e M, estão juntos até hoje, e vão ter o seu primeiro filho! O Naver noticiou que ela estaria grávida, e obviamente depois todo mundo correu atrás das fontes para a confirmação, e a agência da Min Hyo-ri disse o seguinte, é verdade que a Min Hyo-ri está grávida, esperando com muita alegria. Ela aguarda dar a luz secretamente, e a gente pede pela compreensão de não respondermos mais nenhuma outra pergunta. Como a gente sabe, né, o Taeyeon foi um dos primeiros idols da segunda geração de grupos gigantescos do K-pop a oficializar seu casamento de forma pública, né, e se casarem, ele passou pelo exército, e a gente sempre teve a teoria de que ele voltaria, encomendaria um mini TT pra gente, e foi isso que aconteceu, a gente está muito feliz por eles, a gente acompanhou o relacionamento deles há anos, é um dos casais mais legais do K-pop, eles são muito lindos, e eles são maravilhosos, as fotos de casamento deles é a coisa mais linda que a gente já viu, o casamento deles foi super clássico, super lindo, um casal de muito bom gosto, tomara que o filho ou a filha venha com muita saúde, porque a gente está aqui muito feliz em sermos vovós novamente. Bom, gente, e pra finalizar, a gente vai ter que trazer uma notícia um pouco mais séria aqui pra vocês, que é a acusação de apropriação cultural que a Liza sofreu com o vídeo de Money. Bom, a gente sabe que a Liza, o projeto solo da Liza, já quebrou diversos recordes, está tendo uma aclamação muito boa, a gente fez um vídeo falando sobre, né, as repercussões do solo, o que esperar, a gente fez o react do solo, a gente vai deixar tudo aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir, mas agora o lançamento da performance e vídeo de Money, que é a B-side do álbum, veio acompanhada de polêmicas de apropriação cultural. E a galera já estava suspeitando que viria aí uma possível trança, né, tipo assim, de raízes africanas, que não seria tão legal de usar, já que ia apropriar culturalmente outras etnias e tudo mais, então ficou aquela discussão na internet, porque ficou uma coisa um pouco ambígua, a princípio, metade estava falando que era apropriação cultural, mas já tinha gente que não tinha se sentido ofendido, por assim dizer, estava aquela coisa assim, meio que dividindo opiniões na internet, durante um fansign, que a Liza tem promovido muito essa era nela, com fansigns online, com os fãs, né, com os blinks, que eles têm um videochat com ela, onde eles podem falar abertamente com ela durante alguns minutos, uma fã que está por trás de um fansite da Liza, né, conseguiu esse tempinho com ela no fansign, e ao invés de usá-la para falar coisas mais genéricas, usou para meio que dar uma aula para a Liza e educá-la sobre o porquê daquelas tranças terem sido problemáticas no MV, e essa foi a resposta da Liza. E como a gente viu, a Liza nem quis terminar no tempo certo, que ela prolongou um pouco com essa troca que ela teve com essa pessoa, porque ela realmente se mostrou bastante arrependida e foi uma troca bem genuína, e todo mundo que estava levantando alguma coisa, até do próprio fandom, a grande maioria das pessoas achou a Liza bastante solista e acreditou genuinamente no pedido de desculpas dela. Sim, gente. A grande verdade é que quando a gente vai falar de apropriação cultural no K-pop, a gente pode olhar em diversos vieses, na roupa, nos MVs, na estética, no cabelo, principalmente, a gente vê isso acontecendo muitas e muitas vezes. Na história, a gente vê idols, infelizmente, fazendo blackface, muita coisa. Então, se a gente for cancelar uma pessoa em específico para apropriação cultural, a gente literalmente tem que cancelar o K-pop todo. O Lee Somal foi uma das pessoas que criaram muito da indústria que a gente consome hoje em dia, e ele literalmente, nos anos 90, falaram que tudo que eles pegaram para moldar o K-pop que a gente conhece hoje veio da cultura negra, veio dessas coisas, veio do hip-hop, veio do R&B. Então, da mesma forma que a gente tem o J-Rock, que pega influência do rock, a gente tem o K-pop, porque pega muita influência da cultura negra. Sim, muitas dessas coisas podem ser problemáticas e têm que ser discutidas, né? Da mesma forma que foi discutida nesse fansign da Lisa. E é isso que tem que acontecer quando um idol se vê no meio de uma acusação dessa de apropriação cultural. Tem que fazer, acho que, exatamente o que a Lisa fez. É ouvir, se desculpar. E o tempo vai mostrar se a pessoa realmente aprendeu, se ela se arrependeu. E não vai fazer mais isso. Então, é isso que tem que acontecer mesmo. E eu acho que, a partir de agora, o que a gente tem que fazer é torcer para a Lisa ter aprendido realmente e, pelo visto, ela realmente aprendeu e se arrependeu. Exatamente. A gente tem que esperar isso nos nossos olhos. É a gente confrontar de alguma forma a pessoa entender o recado. Se desculpar genuinamente, não fazer mais. Não é hora de tacar pedra em ninguém. Não é hora de procurar culpado. É hora da pessoa entender. E que boa, sabe? Eu acho que é virar o disco, porque se a gente for pegar um para a Cris, a gente pode pegar vários. O problema é quando tem incidência. A pessoa tem contato com, né, artistas e fãs ocidentais e não se desculpa. Então, o problema é outras coisas. Não é exatamente esse, entendeu? Então, a Lisa teve a postura que a gente espera de todo mundo que é errado aqui pra frente. Vamos agora deixar o tempo dizer, porque ela é uma menina muito boa e tem muito disposta a ouvir. Então, é isso, gente. Comenta o que você achou de toda essa polêmica. Comenta o que você achou de todas essas notícias. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, como a gente sempre fala. E é isso. Um beijo. Anião!